Oi, galerinha do YouTube, eu sou o Cacá Pedeira e estou aqui mais uma vez mostrar mais um vídeo para você. Eu que sou eterno apaixonado da construção civil, é o dono dessa casa, me convidou para eu fazer o meu trabalho aqui. Essa casa aqui é muito grande, ela é 15 metros de frente, por 30 de fundo, galerinha. E ele me convidou para eu fazer um trabalho aqui nessa casa, que é aqui na minha cidade, tem sal, um sal tremendo aqui. E é o único recurso que as pessoas têm, galerinha. Ou bota a seranca, ou bota essas pedras nas suas casas, porque o sal é tão grande. Tem vezes que com um mês a pessoa já tem que fazer a reforma de novo, que o sal come as paredes, e aí o único recurso é esse. É tão grande o sal aqui, que vai até em cima, e as pessoas têm que colocar ou a seranca ou essas pedras até em cima, porque senão tem que fazer reforma direto. E a dona dessa casa já estava enjoada de ver essas pedras, me perguntou, Cacau, o que é que eu faço? Falei, é só aplicar a massa corrida, acrílica, que fica bom, fica como se fosse uma parede de reboco, lisinho. E você pode fazer o que você quiser, ou textura, ou deixar na massa lisa mesmo, uma parede lisa. E eu vou mostrar para você, galera, que eu já dei uma mão aqui, e eu vou mostrar para você como é que fica. É um serviço de qualidade de primeira. Olha, galerinha, essa mão eu já apliquei, essa parede aqui eu já apliquei uma mão. Olha como é que fica, uma massa fica de qualidade, firma, não se solta nunca, galera. Para se soltar aqui, só se for com a marreta e a talhadeira. Aqui eu já apliquei uma mão, eu vou mostrar como é que eu vou aplicar a massa nessas pedras, na serã, como em qualquer outra coisa lisa. Eu vou ensinar em outro vídeo, eu vou ensinar para vocês como é que eu faço. Aqui, galera, essa parede aqui eu já apliquei duas mãos. Só aplicando mais outra mão, pronto, fica lisinho, com uma amostra mais a pedra, a parede fica igual um reboco. E aí, galerinha, eu vou ensinar você passo a passo dessa casa, do começo ao fim. E clique no meu canal, compartilhe com seus amigos, dê um joinha para me ajudar e ajudar vocês. Em breve eu vou fazer vários vídeos. Fique ligado no meu canal. Fique com Deus, galerinha.